Olá meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Bem-vindas ao lote 286. É um lote com 30 peças. Incrível! O envio é para todo o Brasil e esse lote fica em 210 reais. Me chama nesse número que eu deixo para vocês aqui na capa do vídeo, caso vocês se interessem por ele, tá? São peças nos tamanhos PM e G. Vamos começar esse lote, então, gente, com a primeira peça, que vai ser essa saia super fofa, no tamanho M. Olha que gracinha, tá um pouco empoeirada, olha só. E aí, ela vem com esse cinto. Olha que coisa fofa, gente, esse detalhezinho aqui de strass. Está faltando alguns strass, tá, meninas? Então, vocês podem estar colocando aí. No mais, a saia está assim, gente, uma gracinha. Que fofura, né? A próxima peça, menina, essa aqui, vai ser essa blusa no tamanho G. Olha só. Ela tem aqui a partezinha aqui de cima, assim, tem uma abertura aqui e desce assim, gente. E ela vai vestir aí um GG, tá? Eu trouxe várias blusinhas dessas aqui, ó, nos lotinhos. Então, assim, para vocês aproveitarem, que são pecinhas maiores, né? Temos essa blusinha super fofa, no tamanho G. Olha que gracinha. Olha só os detalhezinhos. A próxima peça, meninas, vai ser essa saia, no tamanho M. Olha só. É uma saia mais... Vai ficar mais compridinha. Muito legal, né, gente? Para compor os looks aí. Temos essa outra saia, que vai vestir aí um 38. 38. Bem verão, né, meninas? Olha só. O tecido dela é um tecido mais estruturadinho, sabe? Tipo um brinhal, uma coisa assim. Temos essa blusinha fofa, no tamanho G. Olha que gracinha, gente. Na malha. Ó, uma fofura para usar no dia a dia. Temos essa blusa aqui, na cor vinho. Vai vestir entre G e GG. Olha só. E no tecido, muito legal. Tá, gente? Ó. Aí temos... Essa aqui, no tamanho G. Olha só, na malha. Com a golinha alta, gente, dá para montar muitos lookinhos legais. Temos essa peça da Colt. Olha só. Da Colt. Essa aqui está um pouco estonada. Eu não sei se ela é assim, tá? Ó. Bem assim. Olha só, meninas. Mas dá para pintar. Ou talvez seja a cor dela mesmo, tá, gente? Aí tem essa fitinha aqui, ó. Para fazer a cintura. Para usar com tênis. Enfim, vai ficar muito legal, né? Ó. E é uma pecinha original da Colt. Tá muito conservada. Temos essa blusa linda. Super armadinha também. Na cor vinho. Olha só. Tamanho G. E aí, ela tem essa fitinha de amarrar. Olha que fofura, gente. Muito arrumadinha. Temos aqui essa blusa. Essa blusa, eu ia falar de alcinha, não é? Tamanho G, no poar. Ó. Está uma gracinha também. Temos essa outra peça. Essa vai vestir GG. Olha só. Arregada. Na cor amarelo manteiga, né, gente? Está super em alta. Temos. Essa blusa super fofa. Ó. Essa vai vestir M. Olha que gracinha. Essa outra aqui, olha. Ela é assim. Tamanho G. Olha só. Vocês viram? Que tem muita pecinha G, né, gente? Tem muita, 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 muita peça G. Aí, temos... Essa outra aqui no G, verde. Olha só. Na malha. Ó, com elástico. Temos, meninas. Essa outra blusa. Tamanho G também, ó. Mais curta. Temos essa outra aqui, que é tipo uma regata. Olha que diferente que é, meninas. É só. Olha só. Diferente. E aqui atrás ela é assim. Ó. Bem diferente. Aí, temos... Esse macacão, que vai vestir aí um extra G, assim. Aqui é a parte da frente dele, ó. Aí, tem um elástico. E ele é de malha, tá, gente? É um macacão de malha. Ó. Aí, temos... Essa outra blusinha aqui, tá? Uma gracinha também. Olha só. Tamanho. Essa aqui vai vestir... Creio que essa... Não, deve vestir um G ou um M bem grande, tá, meninas? Olha. Assim. Essa aqui, gente, tem botão de um lado. E do outro não tem. Ó, aqui tem botão e aqui não tem, viu? Está uma gracinha. Temos essa saia linda, linda. Tamanho M. Ó. Olha só. Aí, temos... Essa outra aqui. Fala que é tamanho M. Ó. M, mas deve vestir um G, tá, gente? Ó. Olha só. Aí, temos, meninas, também. Temos essa aqui. Essa blusinha aqui, arrumadinha assim, ó. Tá vendo? Com a alcinha. Essa aqui é a parte da frente. Olha só. E vai vestir aí um G também. Temos esse vestido, que vai ficar melhor no M, com elástico. Olha só. Essa aqui é a parte de trás. Temos essa blusinha assim, ó, de alcinha. Cremio que ela vai ficar melhor no M. Um M bem grande, tá, gente? Ó. Olha só que estampa linda, né, meninas? Temos essa blusa aqui, que vai vestir entre G e GG. Olha só. Essa aqui é a parte... É a parte da frente, né, gente? Essa aqui, ó. Olha que diferente na cor amarela. Aí, temos... Essa saia, tamanho P. Olha que gracinha, gente. Olha que linda, dessa saia. Maravilhosa. Ela tá com o negócio aqui, ó. Temos essa aqui, que tá até com a etiqueta, ó. Fala que é tamanho S de P, mas ela vai servir um M. Olha que linda. Toda no floral. Maravilhosa. Olha só, meninas. Aí, nós temos esse vestidinho, que vai vestir M. Muitos vestidos, né, gente? Vocês sabem que vocês... Vocês sabem que vocês não, né? Eu sei que vocês amam vestidinhos, olha. Mas fresquinhos, assim. Então, sempre que eu acho, eu estou trazendo. Olha só, com elástico. Que gracinha, gente. Tá muito fofo. Forradinho. Aí, temos também esse outro vestidinho. Olha só, que também é M. Olha que lindo, gente. Que estava fofa. Preto com amarelo. Também é forradinho. Tamanho M. E, por último, nós temos, gente, nada mais, nada menos, que uma t-shirt da Animale. Olha isso. Tamanho GG. Olha só. Isso aqui é aquela pecinha que, como eu falo para vocês, vale o lote todo. Porque vai ver quanto que é uma t-shirt da Animale, gente. A Animale é marca caríssima. Olha só. E essa aqui, raridade, tamanho GG, ó. Com fendinha. Num tecido muito gostoso. Ai, gente. Linda, linda. E é uma blusa que está, assim, maravilhosa, tá? Ó. Tamanho GG. 100% algodão da marca Animale. Então, é isso, meninas. Esse foi o lotinho de hoje. Creio que vai ser o último, tá, gente? De hoje. E aí, as peças grandes acabaram. Então, assim, se vocês puderem garimpar esses lotes, garimpem. Porque eu não tenho peças grandes mais, tá? Vocês que precisam de peças maiores, aproveita, garimpa. Porque não está fácil, gente, de encontrar pecinhas em tamanhos maiores, tá? Bom, no mais, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do lotinho de hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.